Oi, eu sou a Mari Pavanda de Liza Lab e hoje eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de chave e de alicates e quais são os ideais para você ter em casa. Existem diferentes tipos de alicate e de chave, chave de fenda, chave Philips, alicate de corte e muitas vezes você pode se perguntar qual deles eu realmente preciso ter em casa. Então hoje eu vou mostrar para vocês três tipos de alicate e três tipos de chave e vou contar quais são os que eu acho que são realmente importantes de você ter em casa. O primeiro deles e provavelmente é o que você mais conhece é chamado de alicate universal. Ele é esse alicate aqui e é interessante a gente olhar que ele tem três bocas diferentes, então essa primeira parte aqui é como se fosse uma pinça, então ela faz pela gente tudo aquilo que a gente não consegue fazer com a mão sem se machucar, tipo apertar, puxar, torcer um arame, um cabo elétrico, alguma coisa assim. Ela tem essa parte bem chatinha. Depois tem uma rodinha, um circulozinho dentado, que às vezes é muito bom para pegar coisas que são cilíndricas, sem você achatar. E essa terceira parte aqui, né, cada lado ela é um tipo diferente, ela é uma linha de corte, então ela serve para cortar tanto arames quanto cabos elétricos. Esse aqui é um alicate de oito polegadas e ele é um bom tamanho para ter em casa, porque a amplitude da boca dele, né, o tamanho da boca dele, te ajuda a pegar coisas que são maiores e também coisas que são menores. Então esse é um que eu recomendo muito você ter em casa, porque ele é muito útil de novo para a gente conseguir fazer com ele tudo aquilo que a gente não consegue fazer com a mão ou que a gente não tem força suficiente ou que a gente às vezes não consegue se machucar. O segundo tipo é chamado de alicate de bico fino. Que é esse alicate aqui. Como o nome diz, ele tem uma boca, né, uma pontinha mais comprida. Ele tem uma função muito parecida com a do alicate universal. Então ele puxa, torce, dobra, arame, cabo elétrico e outras coisas desse tipo, com a vantagem de ter essa pontinha mais comprida. Então ele consegue acessar lugares mais difíceis, lugares menores. E a gente vê aqui que ele também tem uma linha de corte. Então se você precisar cortar um arame ou cortar um cabo elétrico, ele também faz isso. Esse alicate aqui, ele tem tamanhos diferentes. Por exemplo, Eu tenho aqui dois tamanhos diferentes. Eles são muito usados também por quem faz artesanato. Essa pontinha fininha aqui do alicate, ela é muito usada para fazer aquela viradinha de brinco. Sabe quando a gente faz brinco com arame? Então esse aqui é um segundo tipo de alicate. Eu falo que esse alicate aqui de bico fino, ele é mais indicado se você tem uma necessidade específica. Se é só para ter ali uma caixa de ferramenta mais básica, para consertar algum pepino que aparece aí, né, inesperadamente na sua casa, o alicate universal já te resolve. Mas se você tem alguma coisa que precisa de uma dobra mais delicada, ou acessar um lugar mais afundadinho, né, mais recuado, esse aqui pode ser uma boa para você. E o terceiro tipo É esse tipo aqui, que é o alicate de corte. Esse aqui, gente, eu apresento mais para vocês conhecerem, mas ele é o que eu sinto que a gente menos precisa ter em casa. Ele é muito usado por quem trabalha com elétrica, porque como o próprio nome diz, a linha toda da boca dele é só uma linha de corte. Então ele não é usado para puxar, nem para torcer nada, ele é principalmente para cortar. Então como ele tem toda a ponta cortante, fica mais fácil de cortar, por exemplo, um fio elétrico ou um cabo dentro de uma caixinha de tomada, por exemplo, sem ter que enfiar todo o alicate lá dentro. Então desses três tipos a gente viu, universal, o de bico fino e o de corte. Se você fala assim, Mari, mas eu quero ter só um, eu não quero gastar muita grana com isso, eu não quero ter várias ferramentas em casa, eu recomendo que você tenha o alicate universal, porque ele é o que vai te dar mais amplitude de movimentos e o que vai ser mais útil aí para você na sua casa. Então a gente viu os alicates. Agora tem uma outra coisa que é muito importante de ter em casa, que são as chaves. Chave de fenda, chave Philips, eu vou falar de um outro tipo. Gente, tudo na vida tem um parafuso. Pensa, geladeira, móvel, óculos, eletrodoméstico, muita coisa na vida tem um parafuso. Então é muito importante que você tenha as chaves de fenda e chaves Philips em casa. E qual que é a diferença entre elas? Vamos ver. As chaves de fenda, como o próprio nome diz, são essas que tem uma pontinha retinha. Ela entra numa fenda mesmo, né? Então ela tem uma ponta chata. Essas são as chamadas chaves de fenda. Elas abrem parafusos assim, ó. Então ela entra aqui, assim, né? Então esse é o parafuso que ela abre. Eu recomendo sempre que você tenha dois tamanhos diferentes. Como essas que eu estou segurando aqui, a ponta dela, uma é maior. Então você consegue abrir, por exemplo, um parafuso de móvel. Ou às vezes o parafuso de uma instalação de alguma coisa na parede. E um menorzinho para coisas menores. Tipo um eletrodoméstico, às vezes até óculos ou coisas menores mesmo. Porque assim você consegue pegar parafusos de tamanhos diferentes. Quem faz par com a chave de fenda é a chave Philips. A chave Philips é essa aqui. Ela tem uma pontinha na forma de um mais ou de um X. E ela pega parafusos também que tem a mesma pontinha. Então ela entra em parafusos assim. Hoje em dia, os parafusos com ponta Philips, eles são mais comuns. Porque eles acabam sendo mais fáceis de abrir. Então, móveis, instalações que você vai fazer com bucha e parafuso na parede. Hoje em dia, é muito mais comum parafusos com a cabeça Philips. Então, móveis ou às vezes uma instalação que você vai fazer com bucha na parede. São mais comuns o uso de chave Philips mais do que a chave de fenda. Então, o que eu te recomendo é que você tenha dois tipos de cada uma. Então, duas chaves de fenda. Daquela maior e da menorzinha. Mas também, dois tamanhos da chave Philips. Porque da mesma forma, você consegue pegar tanto o parafuso, por exemplo, de um móvel. Quanto também o parafuso de um eletrodoméstico. E o último tipo são as chamadas chave Allen. Não confunde com chave Allen, hein? A chave Allen, gente, ela tem essa cabeça cestavada. Que entra em parafusos desse tipo aqui. E são muito comuns também em móveis. Móveis, então muitas vezes em cadeira ou montagens de cama, de cabeceira. Exigem essa chave aqui que geralmente vem num joguinho com vários tamanhos, tá? Essas chaves, elas geralmente não são muito caras. Então, você compra um kit e vem com vários tamanhos que vai te ajudar a pegar parafusos de tamanhos diferentes. Então, de tudo que a gente viu hoje, o que eu te recomendo ter realmente em casa? Um alicate universal, um jogo de chave de fendas, uma maior e uma menor. Uma dupla, né? Também de chave Phillips, uma maior e uma menor. E se der, um joguinho de chave Allen, caso você tenha móveis ou outros aparelhos que tenham parafusos desse tipo. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.